Não vai ovos, não vai óleo nem margarina, tá? E nem precisa escaldar. Este é o biscoito de polvilho com queijo mais fácil que você vai fazer na sua vida. Então ó, já vai carcando o dedo nesse like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Quando eu falo que esse biscoito de polvilho é o mais fácil de se fazer, é porque ele é medido tudo no mesmo copo. No caso aqui eu tô usando uma xícara de 200ml. Por que eu tô usando essa xícara de 200ml pra fazer essa receita? Porque geralmente todo mundo tem esse copo em casa, né? Que é aquele copo de requeijão ou copo lagoinha. Copo lagoinha, pra quem não sabe, é aquele famoso copo americano aqui em Minas, aqui em BH particularmente, nós chamamos de copo lagoinha. Diz pra mim nos comentários, você conhece esse copo da foto que eu tô colocando aí como copo lagoinha ou copo americano, tá? Aqui em BH é copo lagoinha e pronto. Então eu vou fazer tudo com esse volume de 200ml, tá bom? Então você pode usar de 250ml, você pode usar de 300ml, não importa. A questão é medir todos os ingredientes no mesmo copo, no mesmo recipiente, combinado? Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó, vou até pegar aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou usar somente três ingredientes pra poder fazer essa receita, ó. No caso aqui eu vou fazer com dois copos, tá? Eu vou usar duas medidas pra poder fazer essa receita, aqui, ó. Dois copos de polvilho, tá? Tô usando polvilho azedo pra fazer essa receita. Se você gostar de polvilho doce, você pode fazer de polvilho doce. Porém, pra essa receita, pra ele crescer, estruturar e criar a casquinha do biscoito, O ideal é polvilho azedo, tá? Aqui, pra vocês verem, ó, a gordura que nós vamos usar é a do creme de leite, tá? Deixa eu até tampar a marca aqui, que a marca não patrocina a nós. É, patrocina a nós aí que nós mostra. E pra vocês verem, ó, ela vai dar certinho 200g, tá vendo, ó? 200g, não. Uma xícara de 200ml. Então, se caso eu for usar uma xícara maior, é claro que você vai precisar de uma quantidade maior desse creme de leite, né? Até coloquei uma aqui já separada, porque eu vou usar duas medidas. Como eu usei duas medidas de polvilho azedo, eu vou usar duas medidas de creme de leite. E, é claro, vou usar também duas medidas de queijo. Você pode fazer tanto com queijo parmesão, aquele de pacotinho. Pode fazer com mussarela. Pode fazer aí com queijo que você quiser. Porém, caso você for fazer daquele parmesão de pacotinho, você vai colocar um pacotinho de 100g pra cada xícara que você for colocar aqui. Ou seja, se aqui eu tô usando duas xícaras de polvilho e duas xícaras de creme de leite, você colocaria dois pacotes de 100g de parmesão de pacotinho, entendeu? Aqui eu vou usar queijo Minas mesmo. Eu gosto, eu gosto não. Aqui em Minas a gente usa muito queijo canaça, né? É bem fácil, é bem barato. Então, eu vou usar ele pra poder fazer essa receita. Mas, lembrando, você pode fazer com queijo que você quiser. Até com mussarela dá certo, tá? Queijo Minas padrão. Aí fica a sua escolha. Como esse queijo aqui, ele é um pouco salgadinho, eu não coloco sal agora. Eu gosto de deixar o sal pra colocar somente no final. Como essa receita não vai ovo, não vai óleo, não vai manteiga, não vai margarina, etc. E tal, você consegue provar e determinar o sal que você queira colocar aqui pra poder temperar, né? Pra poder salgar a sua massa do seu biscoito, tá? Por que eu falo isso? Porque eu não sei com queijo que você vai usar pra fazer esse biscoito, né? Então, se você for usar um parmesão, o parmesão ele é mais salgado. Então, se você colocar a medida de sal que eu vou colocar aqui, provavelmente o seu biscoito de polvilha vai ficar salgado, né? Então, o que que eu falo pra vocês fazerem? Misturou, porque essa receita é só isso, ó. Misturar não precisa de escaldar, não precisa de levar ao fogo, é só isso. Olha só a consistência de biscoito que ela já ficou, ó. Biscoito pra pingar, né? No caso que eu tô falando. Então, ó, você fez aqui. O que que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho e vai provar a massa. Provei a massa. Pra mim tá faltando um pouquinho de sal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tô colocando mais ou menos meia colher de chá de sal, tá bom? Coloquei o sal aqui, misturei. Agora eu vou provar de novo, ó. Vou pegar uma pontinha aqui. Perfeito, ó. Show de bola. Espetacular. Faça esse processo aqui dependendo do queijo que você for fazer, tá? Lembrando, se usar queijo salgado, toma cuidado aí com o sal, beleza? Agora, ó, vamos pingar esse trem aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que fica esse trem na forma. A massa colocada num saco de confeitar, você pode usar o saco de arroz, se você não tiver saco de confeitar. Você pode usar saco de açúcar, saco de supermercado, tá? É só você colocar e cortar um bico bem fininho, ó, pra ele poder sair com essa espessura, tá vendo? Aqui você pode até determinar a espessura que você quer, se é um biscoito mais grosso ou um biscoito mais fino. Eu gosto de fazer ele mais fininho assim, tá? Essa receita você consegue fazer ela até na colherada, tá? Porque é parecendo um pão de queijo. E aqui, ó, eu vou colocar. Então, a informação muito importante da textura... Opa, meu forno já deu sinal de vir, tá esquentando. E uma informação bem importante que eu esqueci de passar pra vocês, né? A consistência dessa massa é essa aqui, tá? Ela aparenta ser um pouco líquida lá no negócio... Lá no negócio, ia falar no negócio, coisa de menino fala negócio, viu? Lá no bolo, lá na vasilha. Mas com o tempo que ela vai passando, o polvilho vai absorvendo e ela vai ficando mais firminha, tá? Caso o seu biscoito aqui, ele não ficar com essa consistência, você tem duas alternativas. Ou leva pra geladeira, deixa lá umas meia horinha que ela vai endurecer, tá? Ou então você coloca um pouco mais de polvilho, porque a marca do polvilho determina a absorvição, né? Então tem polvilho que absorve mais, tem polvilho que absorve menos. Olha só, tudo já pingado. Uma informação importante que já tava passando batido, né? Eu untei aqui essa forma, apesar dela ser antiaderente, mas eu untei ela com óleo, tá? E salpiquei um pouquinho de farinha de trigo. Isso vai dar mais crocância, um fundinho mais crocante no biscoito, ou pão de queijo que você for fazer, ou qualquer outro tipo de receita com polvilho, tá? Essa aí é uma dica do Willzinho pra vocês. Mas se você não quiser, é só passar óleo mesmo e mandar pro forno, combinado? Ó, vou pegar essa aqui, essa minha forma, essa minha receita vai render três formas dessa, tá? Já tá ali já pingado no canto. Vou levar pra forno pré-aquecido. O forneamento é bem simples, tá? Você vai levar isso aqui a forno pré-aquecido alto, tá bom? 15 minutos a 220 graus. Passou os 15 minutos, você retorna pra 180, que é a temperatura de bolo, né? E espera ele dourar. E agora é aquela hora que eu faço a boquinha de vocês virar de um brejo. Meus amigos, olha a qualidade deste biscoito. Vocês estão me entendendo? Olha como eu falei que fica pipocadinho, olha. Fica bem pipocadinho. O fundinho também, ó, bem crocante, ó. Como eu falei na questão lá da farinha de trigo, né? Isso tudo com três ingredientes. Basicamente o sal, que é a gosto, se você quiser colocar. Dá pra acreditar que dá pra fazer um biscoito de qualidade aqui, esse de padaria com três ingredientes, baratinho. Top, né? Agora, ó, vou mostrar pra vocês aqui dentro, ó, como é que ele fica, ó. Ó, olha isso aqui, ó. Olha essa casquinha crocante e olha como é que fica bem macio por dentro. Olha esse aqui de novo, ó. Ó, olha, olha o barulhinho. E olha só, vou comer essa beiradinha aqui só pra vocês escutarem, olha só. Olha não, né? Escute. Demorou. Mais, mais, mais. Meu Deus do céu. Sabe o que eu vou fazer agora? Agora, vou pegar esse biscoito aqui porque eu sou filho de Deus, né? Cafézinho, ó. Passado na hora. Canequinha de ferro, olha só. Hum, misericórdia. Vou tomar meu cafézinho porque aqui a gente tá na parte da manhã. Estão servidos?